Noções Elementares de Teoria Musical 5º Módulo Vamos estudar Solfejo, Respiração, Orientações para Exercício de Respiração, Inspiração, Suspensão e Expiração Exercícios de Respiração 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries Orientações para o Solfejo e Estudos para o Solfejo do 1 ao 10 Solfejo consiste em falar ou cantar o nome das notas musicais, marcando o ritmo com a mão, obedecendo seus valores e altura A marcação dos compassos que serve para indicar os tempos segue um padrão universal aos que regem coro, orquestra ou banda e aos candidatos ao solfejar Tradicionalmente, utiliza-se para o Solfejo a marcação dos compassos, conforme desenhos abaixo Sugere-se essa forma de marcação apenas para a linguagem rítmica Então aqui nós vemos o primeiro conceito, que é o de Solfejo Consiste em falar ou cantar o nome das notas musicais E além disso, você vai marcar o ritmo com a sua mão, obedecendo os valores de cada nota e também a altura Veja bem, o Solfejo não é apenas você falar ou cantar, envolve uma série de coisas A sua fala tem que estar sincronizada com o movimento que você faz com a sua mão E essa sincronia é o que? É o ritmo Então você está marcando o ritmo corretamente Está movimentando a sua mão e está falando no momento certo Então é muito difícil você sincronizar isso E é super importante para o músico ter esse treinamento aí Da sua mão com a sua voz A marcação dos compassos serve para indicar aí os tempos Então tradicionalmente nós usamos aí os movimentos abaixo Então nesse estudo é recomendável você utilizar esses movimentos com a linguagem rítmica O que significa isso? Linguagem rítmica que nós aprendemos até agora é o que? A palavrinha tá Nós vamos ver nos outros módulos que existem outras palavras também Tá, te, ti e outras Então, quando você for utilizar a linguagem rítmica Você vai executar esses movimentos Ou seja, essa marcação de compasso Então nós temos aqui, por exemplo, o compasso binário, ternário e o quaternário Então esses movimentos aí são os sugeridos aí para você executar a linguagem rítmica A forma de marcação acima facilita o entendimento da subdivisão dos tempos Porém pode induzir a uma acentuação equivocada Todos os tempos ficam marcados com a mesma acentuação Tanto no solfejo quanto na execução musical Então aqui, esse tipo de marcação Ele induz a uma acentuação equivocada Vamos fazer aqui um exercício visual Então, por exemplo, vamos aqui no compasso binário Veja bem, aqui nós temos uma bolinha vermelha Que ela está movimentando aqui o primeiro e o segundo tempo Repare aqui, quando ela bate aqui no primeiro tempo e no segundo Não dá a sensação que ela está batendo com a mesma força Então está tipo sendo assim Tá, 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 tá Dá essa sensação visualmente falando Mesma coisa aqui para o compasso ternário Tem três tempos, né Então quando ela bate no primeiro, segundo, terceiro Dá a sensação de que ela está acentuando Da mesma forma todos os tempos O compasso quaternário também não é diferente Da mesma forma Então por isso que nesses estudos A gente aconselha a utilizar somente para a linguagem rítmica Para treinar a sua percepção do ritmo Mas no solfejo A gente vai usar um outro formato Diferente desse Então O solfejo consiste em dizer nome das notas Então linguagem rítmica Eu não estou falando nome de nota Eu só estou falando tá O te, o ti Isso é linguagem rítmica Agora quando eu falo nome de nota Aí eu estou solfejando Ou eu canto Também Estou solfejando E aí para o solfejo A gente usa um outro formato Então Essa acentuação equivocada Muitas vezes Se você faz o solfejo nesse formato O que que acontece Você pode Tanto na sua voz Acentuar As notas de maneira inadequada E levar isso para o seu instrumento Então Se você aprendeu Que é Tá Tá Às vezes você vai Fazer isso também Com o seu instrumento Então Essa acentuação equivocada Pode ser um problema Então Por exemplo Aqui no compasso binário A gente sabe O primeiro tempo É forte Segundo fraco No compasso ternário Primeiro é forte Segundo fraco Terceiro fraco No compasso quaternário Primeiro Forte Segundo fraco Terceiro meio forte E o quarto tempo É fraco Então vamos ver Aqui na sequência No solfejo Sugere-se adotar O padrão abaixo Em função da facilidade Em observar E aplicar A acentuação métrica Corretamente Então é o que eu venho Que eu falei No slide anterior Esse formato Esse novo formato Aqui Para o solfejo Ele É É mais suave Repare bem aqui Por exemplo Aqui no compasso binário A bolinha Então dá uma sensação De que ela não está Batendo em lugar nenhum Ela está fazendo Movimentos mais Arredondados Então não dá aquela sensação De Tá 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 Dá uma sensação De que está tudo mais Suave De uma maneira Mais tranquila Mesma coisa aqui No compasso ternário Ficou mais suave Tanto visualmente E na execução Também vai facilitar muito No compasso quaternário Da mesma forma também Então Esse padrão De movimentação da mão É o sugerido Nós temos aqui Uma representação Gráfica Que está De uma maneira Mais reta De uma maneira Mais Diferente Do que a gente Vai executar Com a nossa mão Só para a gente Ter uma ideia Do movimento E aqui Já está Logo abaixo Já está no movimento Que a gente vai executar Então Na sequência Nós vamos fazer um pequeno exercício Do compasso binário Um Dois Um Dois Um Dois Veja bem aqui Nós temos o primeiro tempo E o segundo tempo Repare Dá uma sensação Que é mais Suave Não está muito acentuado Então repare Um Dois Um Dois Um Dois Então eu peço Para você Faça um movimento Com a sua mão Acompanhe a bolinha vermelha Tente fazer o mesmo movimento Que está aqui Então eu vou te dar aí Mais ou menos uns Uns 20 segundos Para você treinar esse movimento Então vamos lá Um Dois Um Dois Um Dois Um Um Dois 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 Um Dois Um Dois Um Dois 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 É isso aí Então, a sua mão Não precisa você ter pressa com a sua mão Ela tem que seguir Na mesma velocidade da bolinha Você não pode correr muito com a mão E nem deixar a mão muito devagar Então, sempre acompanhando Esse movimento da bolinha Dois Um Dois Repare que No momento exato da batida Entra o número Um e dois Um e dois E assim por diante Então, aqui Esse movimento É recomendado para os compassos binário Isso no solfejo Quando você for dizer Ou cantar o nome das notas Agora vamos aqui para o compasso Ternário Então, eu vou programar aqui o metrônomo Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Então, repare O movimento da sua mão Ele tem que ser na mesma velocidade da bolinha Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Três Um Dois Três Um Dois Três Música 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 Faço o movimento sem pressa Acompanhando a mesma velocidade da bolinha Esse movimento aí eu acho ele mais difícil Porque é complicado Esse Esse Dois Aqui Mas você tem que procurar treinar bastante Esse movimento que você vai acostumar com ele Um Dois Três Um Dois Três E é isso aí Agora vejamos aqui um compasso quaternário Então, quatro tempos Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Acompanhe a bolinha Movimento Movimento suave Sem correr com a mão Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro É isso aí Então, nesse vídeo nós estudamos o solfejo, entender um pouco do conceito dele E também da aplicação das marcações aí de compassos Então, relembrando Esse formato aqui acima, tanto para o compasso quaternário, ternário ou binário É recomendável para a linguagem rítmica, que é o tá que você utiliza Então, você vai executar esses movimentos Por que que vai executar? Porque facilita muito você na hora de subdividir os valores das figuras Então, é mais fácil do que o modelo que está abaixo Já para o solfejo, que é falar ou cantar o nome das notas Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sim, dó Você vai utilizar esse formato abaixo Então, esse conceito de solfejo, que foi falado aqui Principalmente aí que eu chamei a atenção da parte da acentuação métrica É super importante Repare bem agora, visualmente Essa forma de marcação acima Ela dá a sensação visual de que tudo é mais batido Na hora que você olha aqui Um, dois, um, dois Dá a sensação que é uma... Visualmente falando Que está acentuando igualmente os dois tempos Isso vale aqui para o compasso ternário e quaternário Já nesse formato aqui abaixo Não passa essa sensação de que está acentuando O movimento é mais suave E, consequentemente, você acaba transmitindo para o seu instrumento As notas de uma maneira mais suave Você não vai fazer tá, 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 tá Socando a nota Então, você vai, de uma maneira mais tranquila Transferir de uma maneira mais suave Então, é super importante você trabalhar aí os movimentos Principalmente a coordenação motora Que não são movimentos fáceis de se fazer Mas, volta o vídeo lá Nessas marcações E treina bastante esses movimentos aí em casa Que você vai conseguir Até o próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto